Gente, ó, terceira semana de treino, essa terceira semana de treino, e ó, eu tenho que dizer pra vocês que hoje de manhã foi difícil, hein, ó, por quê? A gente não conseguiu fazer o primeiro treino da semana, porque a Marina teve que trabalhar, e aí, assim, aquela coisa, você quebra, quando você tá num ritmo direitinho, aí você quebra um dia, no outro dia já dá uma preguiça, né, a gente tá vindo cedinho, então é uma coisa que você vê, a gente tem que lutar contra, né, aparece ali um probleminha no meio, a gente tem que superar, que nem hoje pra treinar, ontem eu fui dormir tarde pra caramba, aí a noite eu vendo, eu tomei o meio ruim de uma gripe aí, tomei o tucinho, e hoje de manhã tive que lhe, assim, se a gente não faz o compromisso, se a gente não coloca ali, a gente não vem, né, a Marina também, a sede aqui ainda vai ter que trabalhar, então, disciplina e foco é muito importante pra gente conseguir fazer o nosso objetivo aí. Galera, fazendo aqui os treinos com a Marina, o que eu tenho percebido? O que a gente mais tem que trabalhar? A braçada dela é eficiência, que é uma coisa que eu cobro sempre, assim, que eu sempre falo nos vídeos, eficiência é o mais importante. Então, nos exercícios que a gente fez hoje, trabalhando com o palmar, o objetivo é trabalhar a eficiência do braço dela, então, se eu mostrei os vídeos pra ela, dela, na Dani, se é importante, ela viu a puxada de cotovelo, essa puxada de cotovelo não ajuda em nada, não vai servir pra nada, então, a gente trabalhou bastante com o palmar, aquela pegadinha por baixo aqui, ó, onde a gente faz uma tração melhor, tá, então, você pega mais água, joga pra trás, isso é muito importante na braçada, né, você ter eficiência, você ter força. Bora? Você vai ficar muito parado? Faz friaça, tem vídeo. Eu peguei aqui, eu te movo uma hora. Mariano fica brigando comigo. Então, o que você vai fazer? Faz o 100, chega aqui, descansa 30 segundos. Faz o 100, descansa 30 segundos. A cara dela. Ó, só completar. E aplica o que a gente falou. Já entra agarrando, não entra batendo. Entra agarrando e joga. Eu tenho que transferir o educativo aqui do nada. Agora que dá. É assim. A Marina tá muito mal criada, gente. Eu? Jamais. Gente, a série que eu tô fazendo com ela agora, o objetivo é fazer a série. Então, 3 de 100 dá pra rodar, pra completar. A gente trabalhou bastante técnica, mas ela precisa começar a ganhar ritmo. Sem trabalhar a intensidade ainda. É só pra rodar mesmo. Vamos ver se ela vai conseguir fazer. Eu acho que vai. Então, galera. E aí, Daniel. 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 E aí ó, tá vendo que a natação esquenta Maria, olha a cara dela vermelha, sabe por que? A natação esquenta, você faz exercício, o corpo esquenta do mesmo jeito que você faz, ó, a gente fez o trem, mas aí no finalzinho, de pra Marina fazer mais 4 de 50, aí não rolou, tá cansada, e tem aquelas coisas, tá cansada, ainda vai trabalhar hoje, então eu vou, vou deixar, né, respeitar, até porque ela conseguiu fazer as 3 de 100, então tá bom, né, tá bom, não vou forçar demais, não, bom, é isso aí ó, treino, essa semana a gente fez um treino só, então embora eu tenha imaginado que a gente fosse, talvez conseguir fazer mais coisas, nada, um volume maior, não deu, a Marina parou ali, a gente fez, acho que 800 metros, 750, 800 metros, é uma metragem um pouquinho menor, é, mas o importante é que a série mais importante que eu queria ter feito, ela conseguiu fazer 3 de 100, foi as 3 de 50, já é uma evolução bem legal, né, pra quem não tava conseguindo fazer 100 metros, 3 de 50, ou 3 de 100, né, 3 de 100 que ela fez, é ótimo.